A ver A Para A A A Ver 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 A 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 ver Disculpe, a que hora chega o próximo trem? Com licença, a que horas chega o próximo trem? Disculpe Com licença Disculpe 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 Hora 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 Llega Chega Llega 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 Próximo 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 Tren 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 Disculpe A que hora llega el próximo tren? Disculpe A que hora llega el próximo tren? Com licença A que hora llega el próximo tren? A que hora llega el próximo tren? Com licença A que horas chega o próximo tren? Disculpe 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 A que hora llega el próximo tren? Disculpe A que hora llega el próximo tren? Disculpe A ver A las siete Vamos ver A sete Siete A ver A las siete Vamos ver A sete A ver A las siete Vamos ver A sete A ver A las siete A ver A las siete A ver A las siete En serio A serio 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 En serio En serio A serio En serio En serio En serio A serio Eu terminei com meu namorado ontem. Eu quebrei. Rompi. 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 Nóvio. Namorado. Nóvio. Nóvio. Ayer. Ontem. Ayer. 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 No. Não. No. 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 Eu rompi com mi novio ayer. Eu rompi com mi novio ayer. Eu terminei com meu namorado ontem. Eu rompi com mi novio ayer. Eu rompi com mi novio ayer. Eu terminei com meu namorado ontem. Eu rompi com mi novio ayer. 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 A sério, por quê? Dios mío! Meu Deus! Deus! Deus mío! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou chegar tarde outra vez. Meu Deus! Vou me atrasar de novo. Vou ir. Vou. 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 Llegar. Chegar. Llegar. 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 Tarde. 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 Vez. Tempo. Vez. 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 Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. Meu Deus! Vou me atrasar de novo. Dios mío! Voy a llegar tarde otra vez. Dios mío! Vou. Meu Deus! Vou me atrasar de novo. Eu renuncio a meu trabalho. Eu larguei meu emprego. Renuncio. Eu desisto. Renuncio. 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 Trabajo. Trabalho. Trabajo. 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 Renuncio. Eu renuncio a meu trabalho. Eu larguei meu emprego. Eu renuncio a meu trabalho. Eu renuncio a meu trabalho. Eu larguei meu emprego. Eu renuncio a meu trabalho. 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 De verdade? De verdade? De verdade? De verdade? Lo siento tuve que reprogramar la cita. Desculpe. Tive que remarcar a consulta. Siento. Eu sinto. Ciento. Siento. Ciento. Tuve. Eu tive. Tuve. 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 Reprogramar. Reagendar. Reprogramar 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 Cita Encontro Cita 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 Lo siento, tuve que reprogramar la cita Lo siento, tuve que reprogramar la cita Desculpe Tive que remarcar a consulta Lo siento, tuve que reprogramar la cita Lo siento, tuve que reprogramar la cita Lo siento, tuve que reprogramar la cita Desculpe Tive que remarcar a consulta Lo siento, tuve que reprogramar la cita Lo siento, tuve que reprogramar la cita Lo siento tuve que reprogramar la cita No pasa nada Sem problemas No Não No 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 Passa Acontece Passa 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 No Passa Nada No Passa Nada Sem Problemas No Passa Nada No Passa Nada No Passa Nada Sem Problemas No Passa Nada No Passa Nada No Passa Nada No Hay Problema Não há problema. Há. Problema. Problema. Não há problema. Não há problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Não há problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias para ayudarme a aprender espanhol. Obrigado por me ajudar a aprender espanhol. Gracias. Obrigado. Gracias. 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 Ayudarme. Me ajude. Ayudarme. 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 Aprender. 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 Espanhol. 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 Gracias para ayudarme a aprender espanhol. Obrigado por me ajudar a aprender espanhol. Gracias para ayudarme a aprender espanhol. Gracias para ayudarme a aprender espanhol. Gracias para ayudarme a aprender espanhol. No hay problema. 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 Claro Supuesto Suposto Supuesto Supuesto Por supuesto Claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Claro Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vas a ir a la fiesta? Vai ir a festa? Vas. Você vai. Vas. 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 Ir. 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 Fiesta. 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 Vas a ir a la fiesta? Vas a ir a la fiesta? Vai ir a festa? Vas a ir a la fiesta? Vas a ir a la fiesta? Vas a ir a la fiesta? Vai ir à festa? Vas a ir a la fiesta? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No te preocupes. No te preocupes. Preocupes. Preocupar. Preocupes. 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 No te preocupes. Não te preocupes. Eu não falo muito espanhol. Hablo. Falar. Hablo. 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 Mucho. Bastante. Mucho. 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 Lo siento. No hablo mucho espanhol. Lo siento. No hablo mucho espanhol. Me desculpe. Eu não falo muito espanhol. Lo siento. No hablo mucho espanhol. Lo siento. No hablo mucho espanhol. Lo siento. No hablo mucho espanhol. Me desculpe. Eu não falo muito espanhol. No te preocupes. Eu posso ajudar. Puedo. Pode. Puedo. 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 Ayudarte. Ajudar. 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 Te. Ajudar. Te. No te preocupes. Puedo. Ajudar. Te. No te preocupes. Puedo. Ajudar. Te. No te preocupes. Eu posso ajudar. No te preocupes. Puedo. Ajudar. Te. No te preocupes. Puedo. Ajudar. Não te preocupes, eu posso ajudar. Não te preocupes, eu posso ajudá-te. Então, então... Mais ou menos. Assim. Então... Assim. 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 Então... 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 Assim que, então... Mais ou menos. Então... Mais ou menos. Então, para onde você quer ir? Queres? Querer. Queres? 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 Então, para onde você quer ir? Então, para onde você quer ir? Então, para onde você quer ir? Comer. 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 Então, que queres comer? Comer. 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 Então, que queres comer? Pois, bem, pois, bem Pois, 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 pois Bem, pois, pois, pois Bem, pois, 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 pois Me tengo que ir pronto Bem, tenho que ir logo Tengo, eu tenho Tengo, tengo, tengo Pronto Breve Pronto 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 Pois, me tengo que ir pronto Bem, tenho que ir logo Pois, me tengo que ir pronto Bem, tenho que ir logo Pois, me tengo que ir pronto Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bueno 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 Bueno, vamos a la fiesta Bem, vamos para a festa Bueno, vamos a la fiesta 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 Bem, vamos para a festa Bueno, vamos a la fiesta. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Desculpe. Não quero sair esta noite. Estou cansada. Quiero. 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 Salir. Sair. Salir. 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 Noche. 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 Estou. Eu sou. Estou. 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 Cansado. Cansada. 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 É. 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 Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Desculpe. Não quero sair esta noite. Estou cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Lo siento, no quiero salir esta noche. Estoy cansada. Es una lástima. 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 Suerte. Sorte. Suerte Sorte Suerte 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 Sorte Suerte 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 Sorte Suerte 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 Tienes una entrevista hoy? Suerte! Você tem uma entrevista hoje? Sorte! Tienes Ter Tienes 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 Entrevista 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 Hoy Hoje Hoy 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 Tienes Una entrevista Hoy? Suerte! Tienes Una entrevista Hoy? Suerte! Você tem Uma entrevista Hoje? Sorte! Tienes Una entrevista Hoy? Suerte! Tienes Una entrevista Hoy? Suerte! Tienes una entrevista hoy? Suerte. Você tem uma entrevista hoje? Sorte. Tienes una entrevista hoy? Suerte. Tienes una entrevista hoy? Suerte. Tienes una entrevista hoy? Suerte.